Olá amigos, bem-vindo a mais um Café Contador. Meu nome é Augusto Luiz Santos, eu sou consultor tributário da TecnoSpeed e hoje conversaremos um pouco sobre a questão da DCTF Web, que teve a sua prorrogação agora no mês de novembro. Conversaremos também um pouquinho sobre a questão da partilha do ICMS, que vai ser alterada a partir de 2019, conforme vocês estão sabendo. E conversaremos um pouquinho sobre a questão do GTIN, a questão da validação desse GTIN, que é muito importante, ok? Em relação à DCTF Web, que é a Declaração de Débitos e Créditos Previdenciários, nós tivemos uma prorrogação agora no início de novembro, modificando essa questão da obrigatoriedade para as empresas do segundo, terceiro e quarto grupo. Ficou da seguinte forma, tivemos essa prorrogação para dar continuidade ao festejo natalino, que nós tivemos a princípio prorrogação do E-Social, do FD Reinfe, e agora, como não poderia deixar de ser, a DCTF Web também teve a sua prorrogação, através da instituição normativa 1853 de 2018. Como é que vai ficar então essa obrigatoriedade a partir de agora? As empresas do segundo grupo, que são aquelas empresas com faturamento até R$ 78 milhões, vão ter que entregar essa obrigação a partir de abril de 2019. Essas empresas, excluindo, evidentemente, as empresas do Simples Nacional. Já o terceiro grupo, que envolve as empresas do Simples Nacional, ficou para outubro de 2019. Essa obrigatoriedade, tá? E as demais empresas, que são os entes públicos e as organizações internacionais, vai ser ainda anunciado pela Receita Federal o prazo de entrega para essas obrigações. Então, ficamos dessa maneira com mais esse presentinho de Natal. Em relação ao segundo item, que é a questão do final, o término do diferencial de alíquota, a partir do ano que vem, nós teremos a seguinte partilha. 100% dos recolhimentos da partilha do ICMS ficará para o Estado do destino. Então, vocês devem alterar isso no sistema de vocês. Você lembra muito bem que esse diferencial de alíquota foi criado através da Emenda Constitucional 87, de 2015, onde iniciou todo esse processo de partilha ano a ano. Vinha alterando o percentual do Estado de origem e do Estado do destino. Isso começou em janeiro de 2016. E agora, no final do ano de 2018, nós temos 20% para o Estado de origem e 80% para o Estado do destino. A partir de janeiro de 2019, e aí vocês devem configurar o sistema de vocês, ficará 100% dessa partilha para o Estado do destino. Então, não deixem de alterar e modificar esse sistema de cálculo da partilha do ICMS. Em relação ao GTIN, que é tão polêmico o GTIN, como se diz, nós tivemos agora recentemente uma nova instituição normativa, que é 2017-001, versão 1.50, que veio justamente prorrogar a questão da validação desses campos. Que tinha tanta polêmica como seria validado, seria através da Receita Federal, seria através do órgão que regulamenta o próprio GTIN, né? Mas aí tivemos essa prorrogação e vamos ter mais esse aparato mais adiante, ok? E assim, amigos, encerramos mais um Café Contador. Espero que vocês tenham gostado das notícias, né? E que vocês postem no nosso vídeo aí algum comentário, alguma dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade. e possam até indicar um amigo de vocês, tá? Como esse é o nosso último programa do ano, 2018, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Obrigado a todos. Um abraço. E aí 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 E aí